É isso aí galera, paraquedismoboidula.com.br, sabadão, hoje a Eliana veio se jogar e se divertir, e aí tá animada, gostei de ver isso aí. Eu tô com medo, mas eu quero. Normal, é assim mesmo, depois o medo vai passar e vai virar vício. E aí, primeira vez? Sim, é um sonho, né? Nossa, é mesmo? Eu estabeleci metas nesse ano e essa é a primeira que eu tô com medo. E parabéns. Veio de onde? Em São Paulo, capital. Veio com quem? Meu filhão. E aí, eu tô autorizada a jogar mais uma? É, é doida mesmo, né? A gente já traz de volta já inteirinho, entendeu? Espero eu, brincadeira. Eu sou o Babuzinho, o cara que vou tá filmando e tirando fotos, o seu trabalho é muito difícil, tá? É só sorriso e divertido, só isso. Aí tamo nóis. Então beleza, vamos lá, daqui a pouco o Chuto tá vindo aí. Cheguei, cheguei. Olá, tudo bem? Tchau, tchau. É isso aí, decolagem autorizada, Helena vamos nessa batida, é isso aí, vamos realizar esse sonho aí. Vamos lá, vamos voltar viva! Isso! É isso aí, agora sim, voltem, vamos nessa, adrenalina a milhão, isso, vamos nessa então, daqui a pouco a gente se fala, valeu! E aí, curtindo o passeio, tá animado ainda, ainda quer saltar? O que você acha, tá alto ou tá baixo? Tá alto? Tá alto? Agora eu vou te contar quantos estão, olha aqui ó, estamos a 6, 10, 10, vamos subir para 12 mil pés, ou seja, estamos só na metade ainda, valeu? Beleza? Vamos subir mais essa metade e agora é para valer a gente vê lá em baixo, um pouquinho da linha, falou? Vamos? Vamos, gente! Vamos derrubar a lotanta! Vamos! Para galera! Vamos! 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 Vamos lá! 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 Parabéns! Eu sou muito doida! Parabéns! Valeu! Vamos lá! Um, três! Uhul! Meu Deus! Obrigado! Uhul! 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 A medalhinha maravilhosa! Uhul! 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 Aê garota! Parabéns! Obrigado! Mandou muito bem! É loucura, loucura galera! Valeu! Uhul! 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 Deixa eu ajudar você, vem cá. E aí, conta pra gente, qual que é a sensação? Bom, olha, bom por demais, viu? Recomendo? Recomendo, que se você tem medo de seus mesmos, né? E realize seus sonhos. Muitos parabéns, mandou benzaço. Vai chamar a galera pra saltar, a família. É isso aí. Ei, turma. É isso aí. Parabéns pelo salto. Volte sempre, galera. Me ajudou. Tira a bola do sofá e vem saltar. Faz com essa doida aqui, ó. Valeu.